Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Você é fã do Kese? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus. Vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Você deve estar se perguntando, há quais eles, né? Programação, Front-End, Data Size, Devops, UX Design e Mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Lance Abra Nervosa. Tá, pegamos o campeão, galera. É agora? Bora lá, bora lá, bora lá. É o mesmo tempo que esse campeão é feio e ele é bonito de se ver, não sei o que é. Olha o Dino aqui, maluco aqui, família. Toma, é para ficar ligeiro. Estou mais alto já, papai. Bora, bora, bora. Curei. Vou curar, velho. Continua, continua batendo. É nosso isso aqui, é nosso isso aqui. Nice. Nice, mas bota aqui. Olha, cuidado com esse monstre aí desse que fazia. Olha, esse aqui, família. Olha o cara virando urgot aqui. Ajuda, ajuda, ajuda. Tô sem, tô sem, tô sem. Aê, porra. Tanca real, tanca real, tanca real. Tô tancando. Que ajuda, valeu, valeu, família. Vou te morrer, vou te morrer. Valeu, família, valeu, família. Brother, brother. Deixa eu tentar fazer o V da dano no lobo só. Ah, ele que escolhe o alvo, mano? Será, velho? E família, a galera do chat me ajuda a identificar o Q da dano em área ou é só em um, mano? Parece que as skills dele é tudo em alvo isolado, tá ligado, velho? Ah, é o alvo com menos vida. Olha lá, é o menos vida. É só em um, né, velho? Percebi que é só em um, velho. Quer dizer, achei da hora maximizar o W e depois o Q, mas você maximizou pra farmar ou pra dar mais dano, mano? Qual que foi o mistério, tá ligado? Eu acho que, de fato, o Q é melhor, mano, porque o cooldown dele é baixo, tá ligado, velho? Tô chegando aí nesse botinho, mano. Por que é esse cara? Eu vou beitar os caras ainda aqui, ó. O dragão vai cair na cabeça dele. Tá minha, tá minha aqui, família. Tô indo. Eu somei essa porra aqui já, viu, Vieno? Beleza. Será que dá pra pegar aqui? Já tentava fazer isso aqui, level 4? Precisa não, né? Não, vamos não. Vou base, cheio de gold aqui. Daqui a pouco eu volto aí, rapidão. Tô indo nesse bot aí, ó. Pera aí. O Marquinhos contando meus truques pra galera. Ó. Esse aqui já não vai entender nada. Vai tomar tesourada. Toma um double aí, Marquinhos. Mano, sério, velho. O campeão vai ser idiota, velho. Idiota, idiota. Olha que estranho, galera. Pra quem não viu o tamanzinho da vida da torre. Eu achei isso zoado, sem maldade, hein, mano? Eu acho que é questão de costume, mas tá zoado, mano. Você pega a alma no dragão e no arauto, né? Ai, vamos fazer o dragão então. Verdade. Tem garotinho em smite, o cara pode roubar, velho. Pra mim é que dica. Se eles roubar a out da Belved, ele vira a forma verdadeira da Belved? Mano, provavelmente, tá ligado? Provavelmente ele vira, viu, galera? Provavelmente, mano. Dá uma explicada no boneco do Caneco. Presta atenção. O Q dele é igual a movimentação de uma raia dentro da água, mano. Vai dar um Qzinho pra cá. Aí dá o Qzinho pra cá. O seu Qzinho dá dano. Dá o Qzinho pra lá. Qzinho pra cá. O W é um W do Caim. Tuque. O E é tipo a ult do Alrick sem dar controle de grupo. Aí a ult, eu vou te mostrar agora. Eu preciso pegar um arauto pra mostrar. Caralho, é muito rápido, velho. Peguei o arauto. Aí eu posso apertar R nisso. Apertando R nisso, galera, eu consigo atravessar a parede agora. Aí o campeão fica esquisito, tá ligado? Agora ele fica louco, ó. Mano, esse cara tá guardando full, velho. Caralho, vai tomar não, meu parceiro? Vai ser o campeão pra família aqui. Meteu o pé então nesse tanque aí. Ó, aí a partir do nível 6, galera, eu consigo sumorar esses mini bichinhos, ó, mano. Então eu acho que isso deve ser tipo full roubado pra levar a torre. Acho não, tem certeza, né, mano. Ó, vamos fazer um teste aqui agora nessa torre. E cada minion desse tanca um hit da torre e o outro tanca dois. Eu queria ver quanto de dano cada bichinho dá, mano. Mas eu acho que é um valor absurdo, velho. Nossa, mas você é muito bichinho, velho. E cada Q que eu dou, galera, me dá ataque speed. Então é bom ficar apertando Q pra bater na torre, tá ligado? E é muito bichinho mesmo, velho. Mano, você quase levou a torre, velho. Eu quase levei a torre, mano. Com o item fechado. Ó, Ezim pra farmar legal. Esse Ezim foca sempre o alvo que tem menos HP. Pelo que eu entendi. Ah, ele tá level 4, velho. Ah, esse o Deer tá tirando. Que isso, cara? Esse o Deer tá de brincadeira, mano. Eu vou fazer um exército mid, mano. Eu vou tacar a cara pra experimentar. Eu só queria entender, galera. O que é essa barrinha embaixo do meu nick, mano? Só isso que eu queria entender que eu ainda não peguei a visão, mano. Essa barra é a quantidade de AA com a velocidade de ataque que você tem. Ah, tá, mano. É o ataque speed, então, né, galera? Faz sentido, mano. Tá, a espada do rei. Acho que é core pra ele sempre segundo item. A build dele é tipo a do Viego, viu, galera? Marquinhos, qual shape aí pra você achar que countera ele? Mano, controle de grupo, talvez, mano? O que vocês acham, velho? É cedo pra gente falar, né, mano? Mas talvez um Fiddle, mano, é bom contra uns bonecos assim. Porque o Fiddle tem muito CC e dano. Isso aí, dano alto ataque no Amos, ele só morre, velho. O bagulho roubado desse boneco também, galera, é que tudo é true damage, tá ligado? Dano verdadeiro não é só no último level da ult? Ah, eu não sei, velho. Eu não consegui ler. Vamos lá no bot? Acho que é melhor ir lá, velho. Bora, bora. Ó, aqui, aqui, aqui. Ó, tem um bobo aqui. Vai tomar, então, pegue o bobo. Nossa, olha meu dano, velho. Você viu que absurdo meu dano, velho? Foi uma peixada, só. Uma peixada. Mano, com a Lulu e com a Karma aqui do lado, vamos ver. Eu achei o E desse boneco ruim, mano. Só o E que achei ruim, mano. O resto até que é suado. Família? Catelyn não cautera ele, não, mano. Esse boneco come a Catelyn, mano. Viva-se ainda. Vai marcando a do Penta. Agora, é agora, é agora. O boneco vira um monstro, ó, família. Caralho, parece a mãe do Pedro. Quem? A Belvete? A tia Bel? Isso, cara. A gente é foda. A ulti estaca o quê? Esse bagulho aqui, mano, pelo que eu entendi, ele estaca infinitamente, ataca speed e true damage. É isso, não é? Pelo que eu entendi, é isso. E é infinito o stack, tá ligado? Bizarro, bizarro. E vida, ah, e vida, né, galera? Esqueci desse detalhe. Estaca vida, beleza? Esse combate também. Volta aqui, Raya. Pera aí, Marquinho, pera aí. Caralho, caralho. Vocês estavam acompanhando mesmo. Ó, levantei e já cancela tudo ele, ó. Agora começa a brincadeira. Olha o tamanho da Raya, ó. Parece um Pipa voando aqui. Olha o tamanho. Vai pilando, vai pilando, família. Vai pilando, meus meninos. Vai pilando, meus meninos. Não desanima, não, Vieno. Não desanima, não, Vieno. Não desanima. Que boneco louco. Esse boneco, eu achei ele meio nonsense, galera. Tipo assim, você só fica apertando os botões tudo na hora da treta, resetando. É tipo o Viego, tá ligado? Eu acho que o Viego é a mesma brisa também, né, mano? Mas a transformação dela demora mais que o do Viego, né? Então, demora, mano. E outra, eu morro enquanto eu tô me transformando, não é, mano? Isso parece ser um ponto fraco. Mas você tem que pegar sempre que você mata alguém ou você pode esperar um gole? Ah, eu acho que não precisa ser sempre não, né, véi? Vocês entenderam esse Qzinho dela, galera? Às vezes não dá pra eu deixar reto, mas aí eu posso posicionar meu campeão e deixar meio de ladinho pra atravessar certa parede, mano. A parada é você sempre estar de olho nesse Qzinho liberado, ó. Se eu quero ir pra cima é pra cá. Ó, quero ir pra baixo no Jür de ladinho. Agora pra baixo de cantinho. É sempre assim. Nossa, tá muito dano, véi. Ó, bateu esse cara primeiro, bateu esse cara primeiro. Levar a torre. Precisa voltar não, precisa voltar não. Trolei, família. Morri, véi. Acabou. Que coisa horrenda esse Chain. Ele é horrendo, né? Mas ele até que é gostoso de jogar, viu, mano? Achei ele até que é gostosinho. Opa, tá ficando doideira aí? Olha lá, Marquinha, faz seu, mano. Ih, errei. Tem uma catarina no plank aí, eu acho. Ah, olha esse... Vem cá, Raia, irmão. Vem cá, irmãozinha. Esse boneco tem uma cara de ter um bafinho, mas na moral, véi. Um bafinho? É um piche. Olha lá. Quem só dá pra pegar uma... Uma passiva na treta, então eu percebi isso agora, véi. Mano, o cara tá furado. Tô longe. Vai não. Vai ser. Você tá te salvado, você tá te salvado. Aí, daqui daqui é pro Tain. Tão apertando os botão tudo aqui agora. O bagulho é apertar os botão tudo, ó. Deixa eu ver quanto tempo sua alminha fica aqui. Ó, o E pra fazer o Baron, galera Olha esse DPS É True Damage, mas parece que não é tanto dano, né? Ah, mano, que isso Olha o Attack Speed Olha de True Damage, galera Esse azul, esse branco Olha isso, 2 mil de dano já, praticamente Não, mas é que o Baron também foi buffado nesse patch Lembra que falaram que ia deixar o Baron mais difícil? E nós fez rápido, né? Ó, vou começar a estacar Minion no top com o Baron Mano, vocês vão dizer que é ridículo, o tamanho do exército Que eu vou matar, ó, galera Isso aqui é tudo do campeão também, ó, mano É da passiva do Uchi, tá ligado? Agora só repara um detalhe, galera Olha o meu Attack Speed Só olha o meu Attack Speed, véi Como você invoca esses Minions É quando eu pego a Uchi, que é tipo transformar no Viego lá E matar Minion, é só isso Mano, isso aqui tá ridículo, véi Esse bagulho de Minion, mano Olha o tanto de Minion ZZ Hot, literalmente, galera O campeão tem um ZZ Hot, mano É, agora você foi ver, ó É, tô brincando não, fi Mano, o Attack Speed Parece um boneco de anime bater, né? Vamos pra cima deles, vamos pra cima deles Experimentar o boneco Vai, vai pilando, vai pilando, vai pilando Tudo isso é no dive Tudo isso é no dive, viu, galera Tudo isso é no dive, família Vai pilando, galinho Vambora Desanima não, desanima não Só vem Minion com a Uchi do Baron Com a Arauto também O Pato falou Vamos, 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 busca ali Busca ali Catarina primeiro Calma, Vieno, calma, Vieno É Penta, é Penta, é Penta Não é, velho É Penta, p********* É PENTA, p********* É PENTA, p********* É PENTA, p********* Ah, roubaram o Penta, galinho O Brito, tô o cara, mano O Brito, tô o cara, mano Porra, Brito Acabou com a brincadeira, mano Cê fez de Trindade agora? Trindade Cê fez de Trindade agora?